Logo que cheguei, parei e vi você Que desilusão pro meu coração Não me acostumei com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Porque vocês estavam logo ali Não foi que de vocês quero fugir Devia ao menos ter me avisado Que ia curtir A festa é de vocês, my guy Vai, vai do jeito ou pra gente ficar O tempo que não cessa nessa festa My guy Eu sei que você deseja o seu Você também deseja o meu Larguei-lhe agora Vai, vai do jeito ou pra gente ficar O tempo que não cessa nessa festa Eu sei que você deseja o seu Você também deseja o meu Vou ligar pra ela e vou dizer Tô com outra mais gostosa que você Conta o negócio aqui, ó Eu preciso dela, só penso nela A cada segundo A vida sem ela é uma janela De costas pro mundo Ela foi embora Eu estou certo Que a culpa foi minha Vou nunca ter te dado Muito valor a mulher que eu tinha Eu preciso achar Ela foi embora Eu estou certo Que a culpa foi minha Vou nunca ter te dado Muito valor a mulher E agora chora o tanto E o branco não para Eu devo estar tomando vergonha na cara Eu vou ligar pra ela e vou dizer Tô com outra mais gostosa que você Eu vou ligar Eu vou ligar pra ela e vou dizer Amo você Tô com outra mais gostosa que você Tô com outra mais gostosa que você Sim, ó Quem tá feliz dá um gritinho pra gente aí, Maikai Quem tá feliz dá um gritinho pra gente aí, Maikai Pra que com os inimigos da HP? É só da voz que anda com a gente assim, ó O que será que aconteceu? Pra nossa história terminar Tivemos medo e também Motivos pra não arriscar Onde erramos ainda não sei Não consigo entender porquê Não quero mais olhar pra trás Vou indo embora, baby Bye, bye Quem sabe um dia a gente volta sem encontrar Pra relembrar e rir de tudo o que rolou Entre nós dois Quem sabe um dia a gente vai se perdoar Mas eu só posso dizer que não dá mais Baby, não dá Bye, bye Bye, bye Não é orgulho Nem vaidade Eu quero jogar limpo Falar a verdade Quando a paixão acaba E o amor se vai Alguém tem que ser forte pra dizer bye, bye Bye, bye Bye, bye Eu quero jogar limpo Falar a verdade Quando a paixão acaba E o amor se vai Alguém tem que ser forte pra dizer bye, bye E bye, bye Baby, bye, bye Alguém tem que ser forte pra dizer bye, bye Alguém Aproveita esse momento agora A gente vai relembrar aquelas músicas que se marcaram muita época Não sei, tá bom? Então quero que vocês dividam comigo Maikai em peso cantando comigo assim, ó Toda vez que eu vejo você Oh Sinto uma coisa diferente E eu Toda vez que eu penso em você Oh Te vejo nos meus sonhos Tão carente Tão carente Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer O resto de estenda é quente Sorria Sorria, my God Sorria que eu estou O seu nome aqui dentro de mim Sorria que prazer já vem vindo Sorria o nosso amor Não quero ver você tão triste assim Sorria, sorria Sorria O seu nome aqui dentro de mim Sorria que prazer Sorria o nosso amor Não quero ver você tão triste assim Sorria 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 Só gratidão a vocês Por esse momento maravilhoso Obrigado Obrigado pelo carinho E pela presença de todo mundo Já era aqui no Maikai Esse momento É o único nas nossas vidas Tá bom? Então aproveitem bastante Que a festa é de vocês Bora Maikai Bora pra cima Amém